Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer, se tu quer, se tu quer falar de amor Tu vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa do caralho Não quero saber de nada, não quero saber de nada Não quero saber de nada sem achar de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer, se tu quer, se tu quer falar de amor Tu vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa do caralho Não quero saber de nada, não quero saber de nada Não quero saber de nada sem achar de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Não quero empurrar o saco Não quero empurrar o saco Não quero empurrar o saco Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Não quero empurrar o saco Não quero empurrar o saco Não quero a senhora Nós queremos a sua mão kakale Não quero empurrar o saco Não quero a gente Espera bro